Andréia, o que Jurelê Internacional promete para este ano, tanto no Jurelê Pit Village como no Rio Campanário e também no Open Shop? Bom, Paulo, a cada ano a gente tenta trazer mais conteúdo, o ano inteiro para o Jurelê Internacional, mas principalmente para o inverno, que vem se tornando cada vez mais uma nova estação muito buscada, muito procurada pelos nossos turistas e também moradores, né? Moradores não só de Jurelê, mas da ilha, da grande Florianópolis também. Então a gente vem incrementando cada vez mais o projeto Kids Winter. Esse ano já é o quinto ano de Kids Winter, começou em 2015, que é um evento que acontece em ambos hotéis, cada um com as suas características, com a sua programação, mas acontece agora desde esse final de semana, vai até o final do mês, e é um conteúdo rechado de atividades para as crianças. Aqui no Rio Campanário, por exemplo, a gente vai ter uma torre de escalada, a gente tem chá para as princesas, tem a oficina de slimes, tem o seu jacar, né, que é o novo personagem, o novo mascote aqui do hotel, que é o jacaré do papo amarelo, que é um animal típico aqui da região. Sim, é um, inclusive, é de um símbolo de Florianópolis, né? Exatamente, exatamente. Então, tem teatrinhos, mágicas, oficinas, enfim, uma série de atividades, né? Está tudo no nosso site e no nosso Instagram também. Especificamente do Open Shopping, né? A Plataforma Zero, a Plataforma Um, o que vocês reservaram para este ano? Então, no Open Shopping está acontecendo tanto o Open Wellness, uma vez ao mês, ontem teve, que é sempre no primeiro ou segundo sábado do mês, uma manhã inteirinha reservada ao bem-estar, com aulas gratuitas de yoga, com meditação, de ginástica funcional, aconteceu ontem, foi bem bacana, e também o Interfest, que já é o quarto ano consecutivo que a gente realiza, é uma festa julina, né, que tem comidinhas típicas de inverno, e também algumas comidinhas que remetem às festas julinas. Tem quentão? Tem quentão, tem pinhão, tem, nossa, tem entreveiro de pinhão, tem uma série de coisas, está com hambúrguer, está com pizza, olha, tem uma série de comidinhas gostosas, quentinhas e para todos os gostos, né? Porque tem, por exemplo, tem uma barraca só de comida vegana, tem de comida tradicional típica julina, tem de cervejas, tem de vinhos, de quentão, enfim, tem para todos os gostos e para toda a família, e com muita atração musical também. Lembrando que vocês fazem essas programações não só para os hóspedes dos hotéis do Jureira Internacional, mas também vocês pensam na comunidade, vocês pensam no entorno, pensam nas pessoas que moram em Jureira Internacional. E qual é essa receptividade em relação aos moradores de Jureira Internacional e Jureira Leste também? Não, exatamente. Os moradores amam, eles já esperam, eles já ficam na expectativa todos os anos, porque a gente já conseguiu colocar esse projeto, esse grande evento já se tornou parte do calendário de Jureira Internacional. E o mais interessante é que não atrai só moradores daqui de Jureira, mas atrai moradores já da ilha toda, inclusive pessoas do continente que já estão vindo. Então, isso mostra que a gente está no caminho para só crescer e incrementar cada vez mais. Então, é um projeto bem bonito e bem bacana. Nessa parte gastronômica que você está falando, comidas típicas, comidas veganas, você falou em cervejas também. Vocês tinham um outro projeto, eu não sei se vocês trouxeram esse ano, que é trazer as cervejas artesanais para o projeto. Vocês ainda têm essa ideia de fazer essas cervejas paradas? Sim, sim. Inclusive estamos agora com cervejas artesanais também no Interfest, mas a gente tem um momento específico do ano, que é sempre entre outubro, finalzinho de outubro, que é o Arts & Beer, que é um momento de cervejas artesanais da região e arte. Também tem gastronomia, mas também tem vernissagens, tem pinturas ao ar livre, enfim, tem uma série de atividades de arte. Esse é um momento específico das cervejas, que também entra naquele mesmo período de Oktoberfest, né? Mas agora não, agora é o Interfest, tem também cervejas, mas elas não são a estrela única. No evento. Tem muito mais coisa acontecendo. Vamos voltar um pouco para a gastronomia. Nós estamos aqui no Cositano, nesse lugar bárbaro aqui que vocês montaram, que agora tem esse deck aqui, voltado para a rua. Na verdade, não só para os hóspedes, mas também para as pessoas que moram em Jurene, que podem entrar pela parte lateral do Rio Campanário e também usufruir do cardápio do Positano. Vocês criaram, foi criado pelo chefe Rafael Campagnolo, um cardápio. Eu gostaria que você falasse um pouco desse cardápio, como é que vocês chegaram nessa ideia de pratos quentes, típicos de inverno, digamos assim. Então, o Positano já é um grande sucesso também, é o Positano Bar, é o primeiro Diamond Bar da América Latina. Por que Diamond Bar? Porque a gente fez uma ação de co-branding, ou seja, a união de duas marcas bem-sucedidas, que é o Positano Bar do Rio Campanário, com a Devi, que é uma joalheria já bem reconhecida na cidade. E os pratos, as bebidas, são todas inspiradas no mundo da joalheria. Então, ele tem um quê de sofisticação também, mas é uma sofisticação com simplicidade, a real sofisticação. Então, são elementos simples, mas saborosos. Então, a gente tem, por exemplo, um prato chamado Mar de Esmeraldas, que é um risoto de aspargos e assim por diante. São várias bebidas que fazem alusão a pedras preciosas também, rumi, esmeralda, diamantes. Então, é bem bacana, ele tem música ao vivo também, praticamente todos os dias. Tem happy hour com chope em dobro todos os dias, das 5 da tarde até as 8. E tem vários festivais. Agora, no inverno, a gente entra com o festival de fungir, festival de sopas. Tem hoje, hoje que é domingo, acabou de acontecer o festival de muquecas. Os sábados temos a feijoada, que é no La Fontana, outro restaurante aqui nosso também. Mas aqui a gente está com vários cardápios rodando o ano inteiro. E agora, no inverno, as estrelas são fungir e sopas. Mas o cardápio restante continua e agora também tem uma novidade, que é o cardápio wellness. Que é também para as pessoas que buscam mais leveza, mais saúde, mais qualidade de vida. Não necessariamente que sejam vegetarianas ou veganas, mas também há essas opções. Opções também com carnes, com massas, mas de forma mais leve. Então, tem essa preocupação com todos os públicos e com todos os paladares. Então, vocês também pensam, além de pensar na comunidade, no entorno, mas vocês pensam também em atrair a atração de turistas não sazonais, não só para o verão. Vocês criam opções para o inverno e para a primavera. Vocês têm a real noção disso, eu acho, né? Sim, para o ano inteiro, para o ano inteiro. Na verdade, não há distinção mais de estações, é para o ano inteiro. E é conteúdo para todos os públicos, para os moradores, como eu disse, da ilha, enfim, do entorno, para turistas. Então, assim, é um local agradável, é um local que tem muita qualidade de vida, que tem segurança, que é plano. Somos a capital mundial do Iron Man. A Semana Guga aqui tem vários outros esportes também, né? Campeonatos de Beach Tênis, Cultivolei das Estrelas, enfim. Mas porque essa característica de ser plano, de ter um mar calmo e quente, aqui é o paraíso de quem pedala, corre, nada. Então, é o ano inteiro com muitas opções, né? A gente busca trazer muitas opções de qualidade para toda a família. E o grande diferencial dos nossos hotéis é que eles, né? Diferentemente de pousadas e das casas, têm muito conteúdo agregado. Não é apenas hospedagem, é uma experiência, realmente. Então, não são apenas quartos com cozinhas equipadas, que já é um diferencial também, né? E todo o conforto e segurança. A gente tem conteúdo de qualidade, muito conteúdo o ano inteiro. É, e para quem, não sei se você sabe, por exemplo, no Beach Village, como você disse, tem os estúdios já com cozinha completa, nos quartos, no Rio Campanário também. Então, você tem um conforto diferente, diferenciado, sumir apartamentos. Tem gente que passa 15 dias, tem gente que mora. Tem gente que mora. São os moradores. Tanto no caso do Beach Village, como no caso do Campanário. Tem moradores aqui, para as pessoas que podem... Ah, eu nunca fui para a Júlia Internacional. Eu não sei o que tem. Isso aqui é uma cidade. Sim. Então, tem uma cidade com dois grandes hotéis. Exatamente. Basicamente, isso que acontece com a Júlia Internacional. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é a parte esportiva. Nós temos o Jusk, que faz parte também do grupo. Sim. O que está acontecendo lá também no inverno? Então, o Jusk é o nosso clube de esportes, né? Ele tem mais de 30 modalidades esportivas. É o clube de esportes aqui de Júlia Internacional. E ele, por exemplo, está com vários campeonatos lá de beach tênis. Ele tem mais de 30 modalidades, né? Tem aula de circo, tem sempre showcase do circo, né? Do circo, que é a maior escola de circo do mundo, né? Que só tem aqui no Canadá. Enfim, tem futebol também, tem futebol, tem... Nossa, tem muitas atividades. Tem Muay Thai, tem balé, tem dança, tem ginástica artística. Algo específico para o inverno? Ou faz parte do Interfest? Faz parte. Não, ele está agora com todas as modalidades ali acontecendo, né? Principalmente o beach tênis é o que está mais forte hoje em dia. Legal. Bom, acabei de falar com o Andréa Gusmão, diretora de marketing do Grupo Jureira Internacional, aqui direto do restaurante Positano, nesse lugar maravilhoso, no norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Obrigado. Obrigado.